Bom dia, boa tarde, boa noite e gente, é o seguinte, infelizmente eu tenho apenas 12 minutos para poder fazer esse react Dreamcat voltou, eu quero postar esse react o mais rápido possível, mas eu só tenho 12 minutos, tive alguns imprevistos hoje minha consulta na fisioterapia atrasou, cheguei tarde em casa, cheguei cansado e tudo mais, com dores por conta da sessão mas eu tenho um compromisso, eu tenho que abrir live 6 da tarde, são 5 e 48, let's go gente, para Bon Voyage Isso é muito J-Rock, isso é muito J-Rock, isso é muita abertura de anime, meu Deus A forma como a intro começa e na hora que entra o drop, a guitarra com o baixo bem com o slap, meu Deus Minha mulher tá linda Minha esposa tá maravilhosa Dami Ah, Dami Meu amado senhor Meu amigo do céu, eu tinha visto uma foto Só uma foto e sem querer Não precisa deixar seu cabelo crescer nunca mais, tá? Senhor amado Tava muito alto, desculpa Calma, antes de mais nada, agora parando pra pensar aqui, eu acho que eu deixei de elogiar a Gagano porque ela cantou, apareceu também com foco, desculpa, tá? Mas ela tá linda, só esqueci de falar mesmo Agora, mano, gente, eu não sei se vocês conhecem One Piece, eu não sei se vocês já assistiram One Piece e tal Mas um dos meus, uma das minhas aberturas favoritas de One Piece se chama Bom Voyage A vibe é completamente diferente dessa música Só que eu não sei porque Eu lembrei agora Da abertura de One Piece que se chama Bom Voyage Que é linda, por sinal, tá? Que tem uma letra maravilhosa E só me fez gostar mais ainda disso aqui Meu Deus, Gagano Visualmente falando, esse é o meu MV favorito dos visuais da Dami No sentido de roupa, maquiagem, cabelo, combinação A Dami está extremamente linda Eu sei que vocês têm seus favoritos, mas Bom Voyage já virou Visualmente falando, meu melhor Tipo, meu visual favorito da Dami Olha isso aqui Olha isso aqui, meu Deus Vamos começar Tchau Se inscreva no canal. Mano, saudades correr Saudades correr Antes da pandemia eu conseguia correr 10km por dia Tranquilo, hoje se eu dou um pique de 300m Eu passo mal Mas eu tô voltando A praticar exercícios, como falei pra vocês Eu voltei pra fisioterapia Recentemente, então Tomara que até o final do ano Esteja correndo, e mano, por mais que seja uma parada Muito idiota, tá ligado? Correr Se eu conseguir correr de forma saudável No final do ano vai ser tipo uma das Conquistas mais importantes dos meus últimos anos Tá ligado? Porque o estado de saúde que o meu corpo chegou No final da pandemia Vocês não tem noção do quão mal eu tava fisicamente Mano, nós estamos com esses apliques Eu não consegui prestar atenção na letra Eu queria ter prestado atenção na letra Mas eu não consegui Porque o instrumental é incrível E segundo O visual das meninas está mais perfeito ainda É incrivelmente incrível Elas estão lindas, maravilhosas O instrumental é impecável Ah, cara Meu Deus Como é bom sem somnia, né, véi? E o legal é que o nome do fandom combina com o que eu tenho, né? Que é insônia pra caramba Ainda mais nas últimas semanas Que eu não tô conseguindo dormir cedo Infelizmente Eu acho que é porque eu tô voltando a fazer exercício e tudo mais Aí meu corpo tá ainda se adaptando Ao fato De que eu tô sendo mais ativo Que eu tô gastando mais energia Então é Eu ainda tô nesse processo de adaptação Mas, brother Que música boa Meu Deus do céu Que música boa Que música boa Ah, eu vou ter que Eu queria muito poder parar Reescutar Reiver com calma agora Mas, literalmente, gente Eu tenho quatro minutos pra fechar esse vídeo Abri minha live E esse brilhante só vai sair mais tarde Lá pra pé de meia-noite Desculpa, tá? Mas Esses imprevistos eu não tenho culpa, tá ligado? Não tenho culpa Mas, enfim, gente Obrigado pela sua companhia Até o próximo vídeo E eu fui Tchau, tchau